Olha o que apareceu aqui! Que que é isso? Botaram um sortudo! Seu Edson! Oh, seu Edson! Seu Edson ganhou um smartphone! Tudo bem, seu Edson? Tudo bem! Tá feliz, seu Edson? Com certeza! Quem te avisou que você tinha ganho um smartphone? A minha esposa! A sua esposa! Aproveita esse tempo, faz a boca com a esposa e fala Oh, minha esposa, qual que é o nome dela? Que isso, seu Edson? Seu Edson! Ai, meu Deus do céu! Seu Edson! Pena que eu não posso tirar aí perto! Você sabe que vai virar mesmo esse negócio! Que isso! Ele vai amanhã hoje! Não posso ficar perto! Ele vai apanhar hoje! Qual que é o nome da esposa, seu Edson? Marisa! Marisa! Foi rápido! Faz um coração, seu Edson! Marisa, te amo! Te amo! Fala! Eu te amo! Boa, 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 boa! Pensa boa! Tu já amenizou aí um pouquinho! E assim como... É! Só não pode apanhar da mulher que ele esqueceu o nome! Nossa, esqueceu o nome! Seu Edson, arrumei a solução! Eu sei! Vai dar o celular pra mulher! Pronto! Pronto! Vai dar o celular pra esposa! Vai dar o celular pra esposa! Ela te chama a atenção e esquece, né, seu Edson? Pronto! Sua esposa já ganhou o smartphone! Olha que beleza! Agora você continua participando pra ganhar um pra você! E você aí de casa também pode participar! É muito fácil!